E olha só, gente, um caso ganhou a atenção dos terezinenses. Uma jovem foi acusada de abandonar um bebê morto em um hospital na zona sul da nossa capital, Terezina. E a criança teria sinais de agressão. Horas após a mãe e a avó da criança concederem entrevista afirmando que são inocentes e a causa da morte teria sido um engasgo devido à gripe que a criança estava. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. A mãe e a filha foram acusadas de terem abandonado a criança e elas querem, elas estão tentando provar inocência. O certo é que tem a vida de uma criança, aí, não posso dizer a vida de uma criança, porque já é uma vida que está, já é um anjo que está nos braços de Deus. que Deus possa aí sempre trilhar nesse caminho, em um caminho de paz. Mas eu quero que você assista essa matéria comigo do Francisco Filho, para a gente poder conversar logo depois. E aí, sei que cada uma vai tirar a sua conclusão, mas a conclusão que vai prevalecer é a da justiça. Francisco Filho na telinha aqui do nosso Rota do Dia. Vai, Fafá! Nossa equipe de reportagem acompanhou a chegada dos familiares do pequeno Emanuel Arthur, 11 meses de idade. O bebê estava aparentemente muito gripado e precisou de uma urgência médica no hospital do Parque Piauí, Zona Sul de Teresina. Lá, deu entrada às 18 horas e, praticamente uma hora depois, veio a óbito. O motivo ainda não se sabe, morte indeterminada. A criança poderia ter se engasgado com o próprio catarro, por conta dessa forte gripe. Aqui no Instituto de Medicina Legal, a nossa equipe de reportagem conversou com a bisavó, desse garoto, e com a mãe, um adolescente de 16 anos. Uma repercussão muito grande, até porque há indícios que a criança chegou no hospital com marcas de violência. Negado pela família, que, bastante revoltado, falou com a nossa equipe de reportagem, retratando tudo o que aconteceu, desde a saída de casa no bairro Areias, aqui próximo ao IML, bairro Promorá, até a chegada no hospital e o óbito desse bebê, o Emanuel Arthur, apenas 11 meses de idade. Porque a minha neta está sendo ameaçada, divide a irresponsabilidade do hospital do Parque Piauí. Porque o médico não devia ter dado uma nota dessa, ele não recebeu o resultado. O laudo disse, que está bem aqui, ó, para vocês verem como é que está dito, ó. Vai lá para a delegacia. Gasilamento, ele se engasgou com o catarro, viu? As pessoas disseram que a criança teria sido agredida, espancada. Agredida, e que minha neta tinha deixado lá. Eu fiquei lá por 12 horas, ele, o médico, mandou eu ir para casa, que eu não resolvia mais nada, só hoje pela manhã. E eu fiquei com ela lá. Chegou com vida, botaram até no... A gente recebeu uma notícia que o meu filho morreu, aí depois de falar isso aí, está todo mundo me ameaçando. Quando você deixou o seu filho? Você levou ele com vida para receber o atendimento? Levou, ele estava respirando e tudo mais. Ele estava sofrendo o que para levar? Foi porque ele estava gripado, faz dia. Aí, acho que ele estava tentando tirar o catarro e se engasgou. Quando você deixou o seu filho lá, você ficou acompanhando ele lá com os médicos? Fiquei, fiquei. E o médico disse para você sair aí? Foi para a gente ir embora, que não tinha mais nada para resolver. Quanto às 10 horas da noite? Que horas ele deu essa notícia que o seu bebê já tinha falecido? Acho que eram às 6, 7 horas da noite. No momento em que você chegou lá, você foi acompanhada com quem? Eu fui sozinha. O Justiça, com esse médico, vem, que ele falou tanta mentira que nem é verdade. Por que você acha que o médico, então, mentiu? Eu não sei. Eu não sei por que ele fez isso. Porque eles disseram que a mãe foi maltratada a criança, espancada a criança e abandonada a família. Ele mentiu. Ele mentiu. Nosso depoimento está tudo de lá e está bem aqui para comprovar. E o Aldo retrata aqui, diz o que da morte? O que é a morte? Qual é a causa? Indeterminada. Não tem nenhuma agressão na criança. Vocês têm, então, como provar que essa criança era bem tratada pela família? Nossa, ele é meu bisneto. Ele é meu bisneto, gente. As vacinas em dia, tudo em dia? Tudo em dia. Eu sabia que os cartões dele, no bairro alê. Porque se ele fosse maltratado, ele não tinha tudo em dias. Não, olha. A vacina dele, tudo em dias aqui, olha. Agora o que me revolta é o lar. Surgiu também uma denúncia, de que é extraoficial, de que nas partes íntimas desta criança tinha alimento, comida. Isso é verdade? Escute, peraí, vou assim. Quando eu disse, doutor, qual é a causa da morte? Não, provavelmente foi um encasamento. Mas eu vou lhe dizer, nós vamos fazer um exame. Por que acharam pão e presunto na fralda? Entendeu? Só que justifiquei que o meninozinho, o outro menor, estava colocando a fralda dele como médico de selic. Ele não botou nada pelo ângulos. É neto, neto. Só que é coisa de travessura de criança, entendeu? Aí eu disse, não, pois mande fazer o exame que eu quero saber a causa. Porque ele quis dizer pra mim que alguém tinha empurrado no ano da criança. Vocês já conversaram com a polícia civil? Já, minha filha, tá tudo lá. O médico daqui já falou que vai pra lá o resultado dos exames. E agora, diante de tudo isso? Aí eu vou querer tomar providência, porque isso aí é... Não, não. Você vai ingressar com ação na justiça. Vou. Foi o hospital do parque. E o médico é irresponsável. Eu tô mal, eu já chorei demais. Por causa de perder meu filho desse jeito.